Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e neste vídeo eu quero explicar como fazer para pagar um boleto, para pagar uma conta pelo aplicativo Inter Empresas, o app empresarial do Banco Inter. Você que tem a sua empresa aí, precisa fazer o pagamento de uma conta ou boleto? Como que você vai fazer? Abre o app Inter Empresas, acessa aí, deixa eu entrar aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo Inter Empresas, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta, na conta da minha empresa, na verdade, aí aqui na página inicial do aplicativo, para fazer um pagamento, eu vou fazer o pagamento por código de base, eu já estou com ele copiado aqui, aí aqui na página inicial do aplicativo, eu vou clicar aqui em pagar, aí vou selecionar aqui, digitar. No caso para escanear, no caso na conta impressa, você clica aqui, escanear e faz a leitura do código de base. No meu caso, eu vou digitar, vou clicar aqui, digitar, colocar aqui o código de barras, vou inserir ele aqui. Já identificou, credor, beneficiário, aí abaixo aqui, eu vou clicar aqui em agendar, porque eu estou fora do horário. Aí eu vou clicar aqui, agendar e confirmar. Mas no caso de você estar no expediente bancário, você seleciona pagar. Agora, operação aguardando, aprovação, eu vou estar voltando aqui para a página inicial, vamos lá. Voltei aqui para a página inicial do aplicativo, aí eu vou selecionar a opção aqui, aprovar, clica aqui, aprovar, né? E pendente de aprovação aqui, aí eu vou marcar aqui e vou selecionar aprovar e confirmar. E confirmar novamente, agendamento realizado, aí eu vou clicar aqui em OK e aprovação realizada. Se aprovou a transação selecionada, ela também foi concluída por todos os operadores. Aí acompanhar status e pronto, aí já deu certo. Pagamento de boleto aprovado. Então é só fazer isso que você faz o pagamento de uma conta ou boleto aqui pelo app Inter Empresas de maneira simples e rápida. Então é isso, qualquer dúvida, deixa nos comentários aí que eu estarei respondendo. Eu espero que este vídeo tenha ajudado, se ajudou, deixe um gostei. Isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Um abraço e até mais. Fui!